Você já pensou em cultivar hortaliças? Além de fazerem parte da dieta diária, saiba que é possível ganhar dinheiro com o cultivo, sem necessidade de ter uma grande área inicial, o que é ideal para pequenos produtores. Nós estamos num espaço de hortaliças onde tem folhosas, temperos, legumes e alguns passos são importantes para o produtor começar com esse cultivo. O que o produtor deve levar em consideração quando ele pensa tem um pequeno espaço na minha propriedade e quero ganhar dinheiro produzindo hortaliça? Bom, a primeira coisa é sementes de boa qualidade, o aproveitamento racional da sua área, disponibilidade de água e o uso de tecnologia a mais moderna que tiver. Por quê? Para que ele tenha um custo-benefício na sua produção. Ele vai ganhar qualidade, vai ganhar produtividade e a rentabilidade que é o que ele está em busca. Nessa atividade, quanto mais diversificação você tiver de produção, melhor. Que você vai poder ofertar uma gama de produtos. É claro, vê a necessidade do mercado. Hoje, o que se consome? Tudo que se produz, se consome. A gente tem uma demanda muito maior do que a oferta. Tudo que você produz, você vende. Você já viu algum supermercado faltar verdura? Alguma mercearia faltar verdura? Mesmo em crise, mesmo quando a população está em crise com falta de recursos? Não tem. Se você deseja começar a plantar hortaliças, saiba que alguns passos devem ser observados. Tem algumas variedades que se dão melhor no seco. Outras preferem chuva. Analise a sua região. Analise a sazonalidade. A alface, por exemplo, se dá melhor de janeiro a maio. Condições químicas, físicas e biológicas do solo são fundamentais para uma boa produção. É preciso pensar no controle com defensivos ou com biológicos, no caso de orgânicos. Ou investir na prevenção. Água é fundamental para uma boa produção. Tem esse tipo de plástico chamado malshin, que além de diminuir o descarte das folhas, também conserva a umidade e controla o mato. Não adianta plantar e não saber escoar. Para isso, as plantas devem ter padronização de tamanho. Na região da Copercitrus, maior cooperativa do Brasil, o investimento também leva em consideração as condições de financiamento. Vocês recomendam algum tipo de cultivar específica para começar? Alface, abobrinha? Ou é possível casar várias espécies numa mesma área? É possível. O que a gente tem visto também, que é muito interessante, que hoje você tem cinturões, tem áreas mais concentradas, que muitas vezes não estão próximas do consumidor. Então, você montar um projeto, entender a cultura local, entender a aptidão local e ter bastante oferta de hortaliça próximo do consumidor, favorece na questão logística também. Porque os produtos são perecíveis, eles precisam realmente ser colhidos e às vezes ser vendidos no mesmo dia ou em dois dias. E isso é muito importante também para o valor do produto. Muitos produtores de hortaliças têm investido em estufas, para manter o cultivo na grande parte do ano. Mas o investimento inicial nem sempre é barato. Pode chegar até 50 mil reais. O João, que planta pimentão em Arealva, interior de São Paulo, investiu na estufa, que mantém a umidade, temperatura e permite produzir na maior parte do ano. Ele garante que barato não é, mas vale a pena. O investimento é assim, ele se paga, ele se paga desde que você cuide certo. É um investimento hoje, depende da pessoa, vai fazer em pequeno espaço, em qualquer 10 mil metros você vai ter uma estufa. Só que são dois anos de carência, depende do Pronaf, sete anos para pagar. Se trabalhar certo e o clima ajudar, eu acho que em dois, três anos se retorna. Mas tem que contar um pouco com a sorte e o trabalho. Revolver Al Revolver Al Legenda Adriana Zanotto